Hoje nós conversaremos com o Careca do Esporte no projeto que busca aí entrevistar os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste e nesse sentido já quero dar aí as boas-vindas. Careca, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço pela recepção aí. Obrigado. Careca, bom, começar falando sobre a sua biografia. Você foi vereador e está voltando agora. O que você pretende fazer de diferente agora nessa nova oportunidade que o eleitor Barbarense concedeu para você? Eu quero dar continuidade ao trabalho, que foi um trabalho excelente que eu fiz em 2012 a 2016, aí depois concorri a eleição e não fui reeleito, mas eu continuo o trabalho. Eu quero sempre estar trabalhando em prol do povo e estar à disposição. É uma coisa que eu comecei lá atrás e agora eu quero dar continuidade, já que Deus me deu novamente essa oportunidade para mim estar trabalhando, para mim estar voltando à Câmara Municipal e eu quero dar continuidade ao trabalho com a população e muitos projetos que a gente tem para Santa Bárbara do Oeste. Vamos detalhar isso aqui um pouco mais, Careca. Quais os projetos que você quer dar continuidade? O projeto, a coisa que eu não fiz lá atrás, eu quero dar continuidade, sempre ouvindo mais as pessoas, entendeu? E tem várias coisas a gente buscar em prol da cidade para poder ajudar. Santa Bárbara é uma cidade rica, de terra, todo mundo sabe disso, a imensa coisa que a gente tem em Santa Bárbara do Oeste. Uma cidade maravilhosa, uma cidade rica. Então a gente tem que pôr em prática esses projetos juntamente com o prefeito eleito, o Rafael foi eleito, a gente tem que tentar buscar isso para Santa Bárbara do Oeste. E aí os projetos a gente vai buscando, você sabe que tem muitas verbas que tem que buscar, verba estadual, verba federal. Então eu quero estar, já estou em sintonia com meus deputados, com o presidente nacional do Patriota para a gente poder estar buscando isso. Tudo a gente precisa de dependência. Então os projetos, tem vários projetos, todos os projetos que você pode buscar, e tem vários projetos, é só a gente pegar e buscar isso, entendeu? Buscar isso juntamente com os deputados, tanto estadual, já que a gente tem 12 na bancada estadual, e tem 5 federal e tem um senador. Então a gente tem que explorar isso e buscar para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Quando você fala que Santa Bárbara do Oeste tem terras disponíveis, imagino que você deva estar falando de crescimento econômico. nesse aspecto, o que você pensa, o que você busca, o que você tem projetado para que a gente possa se desenvolver nesse sentido? É claro que isso aí é uma coisa que cabe ao prefeito, não cabe ao legislador. Cabe a gente fiscalizar e também indicar, está sempre apoiando. Para que passar na Câmara a gente tem que aprovar, tem que votar. Enfim, quem tem que buscar isso é o prefeito, nós temos terra, eles têm que criar incentivo para as indústrias, para estar atraindo indústrias para a nossa cidade. O que nós precisamos, o que é? Santa Bárbara está excelente, o que nós precisamos? Nós precisamos hoje buscar saúde, todo mundo sabe disso, o que vem problema, não é só Santa Bárbara que vem com esse problema, saúde. Acho que essa epidemia, esse coronavírus veio para poder prejudicar vários setores da cidade, mas principalmente a saúde, todo mundo sabe, o que precisa em Santa Bárbara hoje? Nós precisamos de leite de UTI, que eu acho que tenho certeza que está para inaugurar 10 leites de UTI agora, que eu tive com o leite, meu amigo, agora essa semana lá no hospital, e janeiro, fevereiro vai ter inaugurado mais 10 leites, é que nós precisamos. Nós temos 10 leites de UTI, então precisa mais 10, 20. Eu acho que dá tranquilo para poder atender a população de Santa Bárbara do Oeste. E nós precisamos comprar exames, tomografia, ressonância, essas coisas, e não ficar na vaga da crosta, porque quando a pessoa precisa de um exame, a pessoa simplesmente entra na vaga da crosta e ali demora muito tempo. Se você quiser fazer um particular, é de 700 a 800 a mil reais, uma ressonância, uma tomografia. Então, acho que esse é o caminho certo. E para isso a gente tem que estar de prantidão, estar cobrando, estar vendo isso, porque, enfim, buscar isso juntamente com o prefeito eleito, está sempre cobrando para a gente poder estar reivindicando isso aí para a população. Porque como que um cara que tem um salário de 1.500, 1.600, como que ele vai fazer uma ressonância, uma tomografia? Então, é difícil isso aí. Então, esse vereador está mais preparado. Claro, sabendo cobrar, eu vou estar à disposição. Agora, sobre indústria, terra nós temos bastante. É só o desenvolvimento, quando um pegar e buscar através do prefeito, dar incentivo fiscal, essas coisas, enfim. É isso que nós precisamos para a nossa cidade. Careca, eu penso que a campanha teve duas grandes temáticas. Uma você trouxe aqui, aliás, citou as duas, a saúde e também a geração de emprego e renda. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse sentido, para poder compartilhar com a gente aqui o que você pensa, o que você busca no sentido de também contribuir com a cidade nesse sentido. É o que eu acabei de falar para você, eu vou estar sempre prendidão, porque o vereador, você sabe que o vereador fica a mão atada, mas a partir do momento que o vereador quer. Então, a gente tem que fazer uma parceria, uma sintonia, está sempre cobrando juntamente com o setor, com o prefeito, com o desenvolvimento, para a gente poder estar trazendo isso, sempre se reunindo com as garras. E cobrando isso aí, eu acho que o prefeito eleito, ele já sabe mais ou menos o que precisa. O que precisa de Santa Barba do Oeste é isso. Santa Barba do Oeste hoje precisa melhorar um pouco a saúde, que não é só em Santa Barba, é em geral isso aí. Então, isso aí já está sendo feito, eu tenho certeza disso que está sendo feito, e eu vou continuar cobrando isso aí a respeito da saúde. E emprego, o prefeito tem que saber, ele já tem a receita dele. Ele tem que criar, por exemplo, quanto que é o metro quadrado da terra, por exemplo, porque ele tem que facilitar tudo isso também, igual a empresa que nós perdemos aqui, que era para vir para cá, foi para a Semápolis. O cara vendeu a terra barata, incentivo fiscal, enfim. Ele sabe o que ele tem que fazer, e eu estou aí de prantidão para ajudar. Quero ajudar sim, entendeu? A gente, se precisar passar pela Câmara para votar algum incentivo, alguma coisa, é esse que é o papel do vereador. Não tem como eu falar para você que eu vou trazer uma Toyota para cá. Mas eu posso estar ajudando, entendeu? Pelos contatos que a gente tem, os contatos com vários amigos. Então, tem que ser assim, você tem que tentar buscar isso. Hoje Santa Barba precisa, enfim, em geral, tudo dar uma melhorada. Mas hoje o que precisa de Santa Barba é saúde e emprego, entendeu? Ainda mais agora que essa epidemia, nós estamos passando por um momento muito difícil, não só de Santa Barba, como o Brasil, o mundo inteiro está passando por isso. Então, a gente tem que buscar isso, incentivar as empresas para vir para cá. Mas isso aí cabe a quem? Cabe eu cobrar o prefeito, o secretário de desenvolvimento, para ele poder estar trazendo isso para Santa Barba. Porque o papel do vereador é fiscalizar, é muito pouco. Mas através de trabalhando junto, fazendo isso, fazendo aquilo, buscar incentivo para a cidade, porque a gente tem vários amigos. A gente pode estar tentando trazer alguma indústria para cá, trazer esse para poder tentar conversar com o secretário de desenvolvimento, conversar com o prefeito, para poder vir mais emprego para a cidade. Todo mundo, é fácil. Se eu cobro um pouquinho, outro vereador cobra um pouquinho, o secretário, o prefeito, logo, logo nós temos geração de muitos empregos em Santa Barba. Esse é o que eu quero tentar fazer. Apesar de que o poder do vereador, é o que eu acabo de falar, que é muito pequeno. Você entendeu? Mas se a gente se acomodar, ficar parado, não tentar ajudar, com certeza vai ficar na mesmice. Então, eu quero que sirva de experiência, essa nova passagem, já que Deus me deu a oportunidade de voltar na Câmara, eu quero trabalhar mais tranquilo também, com o pé no chão, sempre ouvindo a população, ouvindo o povo, para a gente poder estar trabalhando juntamente com o prefeito e os secretários de desenvolvimento. Ô, Careca, você tem uma biografia que é muito voltada também ao esporte. Como que você pretende contribuir para que, especialmente a juventude, ela possa se inserir no contexto esportivo e também evoluir enquanto ser humano? Cara, nós temos que procurar ver lá atrás o que era Santa Bárbara do Oeste. Tinha um projeto muito bom voltado com a... Antigamente era a Ripaza, né? Era um projeto que eles entraram com o material e a prefeitura entrava com os equipamentos e os professores. Santa Bárbara, vamos falar de Santa Bárbara hoje. Santa Bárbara hoje é a cidade que tem muitos comissionais, muitos concursados, que são os professores de educação física, professores de vôlei, professores de basquete. Enfim, nós temos os profissionais. Então, nós temos que pôr em prática novamente. Por que não voltar? Voltar a futebol de salão na esquadra, voltar as escolinhas no campo. Nós temos que ter mais equipamento, entendeu? Nós temos que fazer mais campo, procurar trazer mais campo para as cidades. Uma cidade com 200 mil habitantes não pode ter 4, 5 campos só que tem condição de uso, entendeu? Nós precisamos fazer mais dois ginásios aqui em Santa Bárbara. Todo mundo sabe disso. Precisamos fazer mais dois ginásios. Principalmente na Zona Leste. Nós não temos ginásio de acordo, igual o Murzinho, igual a Secretaria de Esporte. Aqui nós temos uma quadra belíssima, entendeu? Então, nós temos que buscar isso, cara. Buscar mais equipamento para a nossa cidade. Essa é uma luta que eu quero. Eu vou puxar essa bandeira para mim. Você pode ter certeza que eu vou brigar em cima dessa bandeira. Nós temos que trazer mais equipamento e voltar. Porque hoje é bom a gente investir. Se a gente investir no esporte, com certeza vai melhorar até a saúde. Você sabe, tanto para a terceira idade. Por que não fazer um trabalho em cima da terceira idade? A pessoa que precisa mais hoje, qual que é? A terceira idade. Uma pessoa que está aposentada, nós temos que se exercitar. Tem vários professores. Nós temos que pôr esses professores para trabalhar juntamente com essas pessoas. Nós temos grandes profissionais. Todo mundo acompanha isso. Eu trabalhei na Secretaria de Esporte lá atrás, no time do Mário Reis. E nós temos muitos profissionais. E profissional bom dentro da Secretaria de Esporte. Então, nós temos que explorar isso. Você pode ter certeza que durante esses quatro anos que eu estiver aqui, no meu mandato, eu quero trabalhar em cima disso. Buscar mais equipamentos para a nossa cidade. A cidade nossa é muito rica. Igual eu acabei de falar para você. Só que nós não temos equipamento, cara. Hoje, um campo de futebol, por exemplo, uma cidade com 200 mil habitantes, tem 4, 5 campos. Nós temos no total hoje, acho que 9 a 10 campos. Mas o que pode ser usado hoje é 4, 5 campos, que é em condição. Então, nós temos que buscar ginásio. Por exemplo, a piscina do César Cielo está parada ali. Nós está com a faca e o queijo na mão para poder movimentar aquilo ali, o trabalho. Então, nós temos que ver, buscar verba juntamente com... Buscar recursos estadual e federal. Ver que pé que está aquilo ali, por que parou, o que foi gasto aquilo ali, para a gente poder fazer funcionar. Porque aquilo ali é um elefante branco. Nós temos uma puta oportunidade de ter vários atletas aqui, igual o Cielo, aqui na nossa cidade. É pôr essas crianças para fazer atividade, cara. Todo mundo sabe disso. Então, juntamente... Por isso que a gente tem que trabalhar legal, ouvir um pouco a população, ouvir o pessoal da Secretaria de Esporte, ouvir o prefeito, para a gente poder estar passando essas demandas para ele. Demanda tem, é só fazer as demandas. Fazer os pedidos, falar com o deputado para trazer isso para a nossa cidade. Nossa cidade é rica, cara. Todo mundo sabe disso. Mas, enfim, está parado. Está parado no tempo. Então, se a gente fazer esse trabalho em cima do esporte, tem vários projetos maravilhosos. Tem muita verba que é para vir para o esporte. Mas não tem nem por quê. Porque o vereador se acomoda, o vereador para, o vereador não vai para São Paulo buscar, não vai para Brasília. Nós temos que fazer tudo isso e buscar o recurso. Todos os vereadores na Câmara, eles têm o deputado dele, tanto estadual como federal. Vamos tentar usar o que nós temos. E eu, por exemplo, posso ter certeza disso. Pode cobrar desse vereador careca, que eu vou estar sempre em plantidão para poder estar buscando isso para a nossa cidade. O careca, eu gostaria que você fizesse aqui uma avaliação da nova composição da Câmara Municipal. Depois que você viu lá os 19 nomes, você e mais 18, como é que você faz essa leitura dessa nova composição? Cara, tudo é conversado. Como eu falo, lá atrás, quando eu era vereador, nós tínhamos uma Câmara legal. Essa Câmara que passou agora também, eu não posso falar, porque eu não passei muito pouco na Câmara. Mas agora o que a gente espera, cara, que seja uma Câmara legal, uma Câmara de trabalho, uma Câmara mais unida, uma Câmara que vai... É o que eu acabei de fazer. Nós temos que usar o que nós temos, cara. Não adianta chegar na Câmara lá. Eu gostei dos nomes que estão lá. A maioria de tudo a gente já conhece, é amigo da gente. Então a gente tem que buscar fazer composição. Primeiro a gente tem que ver quem vai ser a mesa. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente. Enfim, tem que ver os quatro da mesa, para depois a gente pegar e começar a trabalhar, cara. E trabalhar em prol da população, não colocar vaidade na frente. Nós somos eleitos pelo povo para a gente poder trabalhar e atender a população, cara. Nós temos que dar o respaldo para a população. Nós temos que dar explicação para a população. Então eu até acredito que o gostoso de você ser eleito é isso. é você querer que as pessoas, acho que as pessoas têm que ir mais na Câmara, cobrar o vereador. Tem pessoa que vota, cara, e não vai na Câmara. Podia ir de sessão mesmo na Câmara, não tem ninguém. É um ou outro gato pingado, sempre é os mesmos que estão lá. A maioria é a imprensa, que a imprensa faz a cobertura. E tirando a imprensa, é um ou outro que vão lá dia a dia. Então eu acho que a população, eles têm que agir e cobrar mais as pessoas. Eu quero ser cobrado, cara. Eu fui eleito pelo povo e quero ser cobrado. Eu quero que eles ligam para mim. Eles têm meu contato. É fácil conseguir. Vai até a Câmara para a gente poder conversar. É bom dialogar com o povo. Por quê? Porque eles têm ideia boa também. De repente tem alguns projetos. Ele mesmo passar algum conhecimento para a gente, cara. Eu acho que da Santa Barba, eles têm que cobrar mais do vereador, cara. Eu acho que vai ser uma Câmara legal. Eu tenho vários amigos ali. Depende da minha parte, eu quero mais trabalhar do que ficar dia a dia ali. Enfim, eu quero buscar coisas. Coisas que eu não fiz no passado, eu quero fazer nesta. Deus me deu essa oportunidade e com certeza eu quero trabalhar e vou trabalhar, cara. E quero que a população me cobre, entendeu? Porque eu fui eleito para ser cobrado, para poder trabalhar para a população de Santa Barba do Oeste. Careca, pergunto. A presidência da Câmara te interessa? Cara, é tudo primeiramente a Deus, né? Deus, acho que o que Ele escreve na vida da gente, acho que jamais vai sair daquilo ali. Eu sou uma pessoa que eu creio muito em Deus, trabalho bastante, Ele sabe disso. Por que não? Tudo, só que eu deixo na mão dEle. Eu continuo trabalhando, eu continuo aquele careca trabalhando pela população e não falei com ninguém ainda, não falamos com os amigos, nem tanto do nosso lado, que fizemos bastante vereadores também. Do lado do Dr. José fizemos bastante vereadores. Do lado do Rafael também, o Pinguim também acho que fez dois. O Marcos Fontes fez um vereador, enfim. Se o que der para a gente compor, nós vamos compor. Eu quero compor o que for bom para a nossa cidade. Eu não quero fazer compor nada que vai prejudicar. Por vaidade eu quero ser presidente. Não, eu quero que seja bom para a cidade. E se o momento for esse, por que não ser presidente da Câmara? É um sonho de todo mundo, né? Mas é um sonho que não é consumo meu, assim, de levar. Eu deixo na mão de Deus. Se for a vontade dEle, se for para me servir, com certeza eu vou estar lá para servir o que eu puder servir os amigos. Careca, você falou na pergunta anterior que às vezes as pessoas votam e não comparecem à Câmara para cobrar o vereador. Quais são as suas sugestões para que o eleitor barbarense continue a dar continuidade na opção que ele fez? Não somente, claro, no vereador que ele votou, mas agora em toda a composição da Câmara Municipal, porque afinal de contas você sabe, você foi eleito por uma parcela dos eleitores barbarentes, mas agora você é vereador de uma cidade inteira. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber quais seriam as suas sugestões para que o eleitor barbarense comparecesse mais na Câmara Municipal? Eu estive no programa aqui do Jornal da Brasil, acho que terça-feira, eu falei com o Miyamoto. Eu tive 1.159 votos. Então, foi 1.159 pessoas que acreditou em mim. Mas eu deixei bem claro para as pessoas. Hoje eu vou governar para... Inclusive, eu até quero falar novamente sobre isso. Eu acho que Santa Bárbara vai ter mais de 220 mil habitantes. O IBGE não reconhece isso. É uma coisa que a gente tem que trabalhar. Nós, os 19 vereadores, trabalhar em cima dessa possibilidade de recontagem. Então, hoje eu estou preparado para trabalhar para a população de Santa Bárbara do Oeste. Não é só meu 1.159 voto. E o que eu quero dizer, assim, todo mundo, cara, tem o direito de cobrar, cara. Você votou no vereador, você tem que cobrar o vereador. É o que eu acabei de falar, eu quero que cobre eu. Pô, você colocou o cara ali dentro da Câmara, é porque você acreditou nele. Então, se cada um poder fazer o seu papel, cara, você pode ter certeza que nós vamos ter uma Câmara sensacional, cara. Mas o povo também tem que fazer parte disso. Porque é um projeto do vereador, então tem que ser um projeto do povo também. Agora, a respeito dos horários de sessão, eu sei que fica um pouco difícil também para as pessoas. Mas nós já tentamos, várias vezes, tentar colocar para a noite, não sei o quê. Quem sabe, vamos fazer teste. Se for realmente colocar um pouco na noite, mas tem muito gasto também por aí, segundo que falaram para mim. Mas é tudo coisa que a gente tem que conversar sobre isso. Porque como que a pessoa vai na Câmara também? Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para o munícipe, é que o munícipe tem que procurar o vereador. Porque é difícil o vereador saber que o munícipe está precisando de alguma coisa. Você entendeu? Então, seria interessante a pessoa procurar o vereador. Eu tenho certeza, quem quiser achar o vereador, ele vai achar o vereador. Porque eu sou muito procurado. E quando eu sou bastante procurado, eu estou de prantidão para ajudar a população. O que cabe ao vereador. Porque tem pessoas também que confundem o papel do vereador. Você entendeu? Mas então eu peço à população de Santa Bárbara que compareça mais. Na hora que tiver oportunidade, dão audiência pública na Câmara, audiência da Saúde, igual tem, tem. Para ir pra antidão. Porque hoje lá está tudo no prantuário. Não adianta. O orçamento da nossa cidade está disponível na transparência ali para as pessoas cobrarem isso. Então, eu gostaria de pedir mais para a população poder estar mais ali dia a dia. Hoje a internet, cara, tem tudo. Ninguém mente para ninguém mais, cara. Não tem como mentir. Tem o WhatsApp, tem o Face, tem a internet, tem tudo, cara. Então, hoje é fácil para a pessoa cobrar o vereador, cobrar o prefeito. Enfim, nós temos que fazer o trabalho para governar para o povo. Porque nós somos eleitos para governar pelo povo. O nosso salário é pago pelo povo. Então, eu gostaria mais da presença também da população cobrando o vereador dia a dia. Porque eu, por exemplo, quero ser cobrado. Quero ser cobrado. Pode ligar para mim, pode me procurar. Eu moro no São Camilo. Pode ir na minha casa. Eu vou estar lá. Entendeu? Eu fui eleito e eu quero ser cobrado. Acho que é mais ou menos por aí. Todo mundo que colocou o vereador ali, eu acho que tem que fazer o trabalho, no mínimo, de cobrar o vereador. Porque a partir do momento, se você confiou, se eu entrei dentro da sua casa, eu falo para todo mundo. Eu não vou vendendo a sua casa para me poder pedir um apoio, ser um voto, você levar o meu número, o meu nome, para a população, para os seus amigos, para a sua família. E o dia de amanhã eu estiver em uma manchete de jornal. Então, por isso que a pessoa também tem que saber o vereador que ele vota. O dia de amanhã você não está na manchete de um jornal por corrupção, por alguma coisa. Então, o importante é isso. É você cobrar o seu candidato. Careca, nós estamos já nos encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. E dizer para você, assim, desejar todo sucesso para você no seu trabalho, que você vai assumir agora, novamente, a partir do dia 1º de janeiro. E aproveitar aí também e deixar uma mensagem, não mais para os seus eleitores, mas para a população barbarensa, que agora aí terá, será o seu motivo de cuidado, digamos assim. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E acho que só assim, através do canal de notícias, que nós podemos chegar até a população. Então, eu sou muito grato por esse momento maravilhoso que nós estamos aqui. Um programa, parabéns primeiro pela transmissão da Rádio Brasil que vocês fazem aqui no SB Notícias. É um sensacional, cara. Então, precisar atuar à disposição. Sou muito grato à população inteira de Santa Bárbara. Não só pelos meus eleitores que votaram em mim. Enfim, pelas 200 mil pessoas, eu estou à disposição, meu gabinete. O que eu puder atender, com certeza, vai estar com as portas abertas para a gente poder fazer os 4 anos de mandato, o que é melhor para a nossa cidade. Careca, obrigado e sucesso, viu? Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Você assistiu mais uma edição aqui da entrevista com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique atento aí aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.